Que Florianópolis, Belém, Belo Horizonte, Paraty, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Brasília, João Pessoa, Recife, Campina Grande e Santos têm em comum? São lugares com uma cultura poderosa para o desenvolvimento urbano sostenível. São 12 destinos brasileiros reconhecidos como cidades criativas da Unesco. A comida nos traz uma memória afetiva com seus condimentos, iguarias, raízes, semelhas, granos, frutas e produtos frescos do patio, jardim, mar e rio. Para os amantes do pescado fresco, camarones, ostras, mejillones e langostas, Florianópolis é o lugar idóneo. A sequência de camarones é um referente no país. A cerveza também é um produto que se destaca ali. Su mercado público é um dos mais hermosos do Brasil. Com sabores exóticos da biodiversidade amazônica, Belém te brinda com experiências incríveis. Há pescados de mar, pescados de rio e se te gosta de um bom cangrejo, estás no lugar correto. Açaí, a superfruta brasileira, é um dos ingredientes mais utilizados. O que acontece com as bebidas feitas com jambu? Deberia prová-las. Os helados de fruta regional também são muito ricos. A Estação dos Mueiros é um lugar perfeito para um bom passeio. O mercado central de Belo Horizonte é o que melhor define sua gastronomia, tão cheia de história e arte. O turismo em DH nos atrae por o estômago, já seja para o cerdo, os frijoles de tropeiro, o sensacional pan de queso, os dulces da abuela, as galetas, os quesos maravilhosos, a cultura da cerveza ou dos alambiques. A cidade dos bares tem uma cozinha que nos abraça. A Pequinha para Ti é uma cidade histórica do Brasil. E, além disso, há islas que concentram a beleza do mar que aparecem em filmas internacionais como um paisagem perfecto do paraíso. Entre muitas opções de gastronomia, destacamos platos que confortam o coração, com receitas familiares como a tarta de melado, o mazapão de las cachasarias e licor gabriela, cervezas, incluso platos veganos e kombucha, uma bebida potente. A cidade é uma verdadeira joia preciosa em quanto aos sabores. Brasília, Curitiba e Fortaleza são lugares que impulsam as novas tecnologias. Estão abertos às ideias e tendências. Transformam seus espaços em escenários para a moda e o arte, dando também um valor extra a seus espaços urbanos. Estas são iniciativas que se tornem criativas a essas cidades através de seu desenho. Um deleite para os olhos. Salvador, Recife e Campina Grande são destinos genuinamente artísticos que mostram em sua música, ritmos e sonidos uma verdadeira conexão com o espírito criador humano. Os meios e as artes populares desbordam essas cidades brasileiras, reconhecidas internacionalmente. E as artesanias de João Pessoa, você já ouviu falar sobre elas? Pois são a principal produção artesanal do país. Cerâmica, bordados, crochê, além da produção de um tecido único, algodão orgânico com um tomo marrão. Santos tem um grande legado na produção cinematográfica. A cidade conta com o Cine Club Santos, o primeiro estabelecido no Brasil. O lugar também tem o maior porto da América Latina, desde onde partem maravilhosos cruceros a recorrer pelo país. Venha inspirar-te nas cidades criativas brasileiras! A cidade conta com o Cine Club Santos, o segundo etapa que mostram o Cine Club Santos, o segundo etapa que mostram o Cine Club Santos. Obrigado.